Música 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 Olá galera do GIFT Games Hoje eu to fazendo aqui pra vocês O vídeo do Uncharted 2 E eu to aqui na primeira Pissãozinha É difícil Porque a carreira é longa Normal E ai eu to aqui no difícil Tá sentando os horários do jogo Bom, não tem nada a reclamar Nesse jogo, é o melhor jogo que eu já joguei Na vida, é um jogo sensacional Incrível, muito bom Excelente É... Acho que os Donos do Xbox vão ficar com inveja Porque é o exclusive No Xbox Series 3 E... Infelizmente, não tem o Xbox Não é não, mas é um jogo assim Incrível Olha Parece que você nem... Você interage com os cutscenes Tão real que o jogo Você não sabe nem direito Quando você mexe, ó Por exemplo, agora eu já to mexendo Parece tão real Vamos ver aqui É um jogo fantástico O modo multiplayer também é muito, muito bem feito Pensei que esperava bem menos Do modo multiplayer assim, viu Muito bom Quer ver... Agora que eu não sei o que eu tenho que fazer Que eu já esqueci Não... Não sei o que... Brother... Não sei o que eu tenho que fazer Tiago em casa Estou na parte do trem, que é a primeira parte, quando o zero volta para o primeiro capítulo. Eu estou aqui no primeiro capítulo. Se você quiser saber, você vai saber quando você vai para o trem, como você para nesse trem ao longo da história. E no meio da história ele vai explicar como vai passar no outro capítulo. A gente vai ter que falar alguma coisa, explicando como a gente vai parar nesse trem aí, meio caído. Mas eu não vou falar, senão vai estragar a graça de quem está jogando. Que ainda não zerou. Aqui, vou subir. O trem caindo, dá para ver a reação do Nathan Clay. Olha aí, olha aí. Quando o trem vira, ele... De tão real que é o braço. Aí a gente vai correndo aí. Corre, 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 corre. Pula. Nossa. Nossa. Ui, está com medo. Agora vai ter um filmezinho lá. Eu tomo uma cervejinha. Na praia baiana. E esse viado aí... É o Flynn. Ele nos traz. É um boiol. Ele nos traz ele. É um boiol. Ele nos traz ele. É um boiol. 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 Então, depois ele nos traz. O cliente está disposto a partir com um grande sumo de dinheiro se nós adquirirmos um objeto de um objeto de trabalho. Vou pular esse filmezinho. Porque senão vai demorar muito ainda ter uma mulher para chegar. E aí ele vai demorar muito. Aí ele só está mostrando Marco Polo. Não. Você está fora de sua mente. É. 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 Vou pular. Porque senão vai demorar muito. Aí a gente volta aí. Senão eu vou perder o tempo com o vídeo. A gente volta aí. Tudo cheio de tudo estragado. Aqui eu vou pegar o primeiro tesouro. No jogo. Que vai ficar. Ele fica bem aqui atrás. Bom. Eu já peguei ele. Por isso que não está vendo aqui de novo. Olha. Olha. Os tesouros. Options. Game. Não. Aqui não. Doces. Tesouro. Eu peguei 22. São 100. Deixa eu mostrar aqui o primeiro tesouro. O primeiro tesouro é esse. Esse daqui. Vai ganhar um troféu. Se você pegar ele. E vamos lá. Vamos lá. Aqui é o negócio da estrada e tal. Essas coisas. Estradinha aqui. Cheio de negra. É um negocinho bem legal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A gente passa aqui por baixo também, né? Peraí. Vamos lá. Tá. Tá. Então é esse aqui. É por aqui. A gente pula por aqui. E tem o negócio e tal. A gente vai por aqui assim. E aí a gente atira nisso. Pra quebrar, né? A gente aperta R1. Ixi. E R1. Pra quebrar o negócio. Aí você abre, né? Aí passa lá pro outro lado. Aí R2 você aperta pra recarregar. Aí tem o cara aqui. Aí ele sai voando igual um todo. Mas ele tá ali no chão. Você aperta aí pra recarregar. Calma o pente. A gente passa aqui. Quebra as mãos. E aí. Acho que quebra as mãos. Acho que quebra as mãos. Por aqui. Por aqui. Por aqui. Por aqui. Por aqui. Sobe ali. Voltando aqui um pouco. Fazendo plano. Tive que dar um stopzinho ali. Parar um pouco. Mas continuando na mesma parte. Vamos lá. Eu sou mais bonita. Um pouquinho. Aí já vai começar uma cut. Ixi. Ixi. Nossa. Olha só. Bem real, né? Ele voando aí. Ele vai ficar balançando o braço um pouco e tal. Aí ele tava sonhando, né? Lembra. Relembrando, na verdade. E aí chegou a Chloe. Por favor, pular esse filho. Vai perder mais tempo. Tem que vir pra baixo, ó. Tem que vir pra baixo, ó. Tem que vir pra baixo. Tem que vir pra baixo. Tem que vir pra baixo. Sobe aqui. Vamos fazer só? Tá próximo? E é isso aí Então é isso galera Eu só fiz esse game pra ele aqui rapidinho Então era só pra mostrar isso mesmo Com um pouco de achatas dois Falou Até o próximo vídeo Se inscreva no meu canal E até a próxima E aí 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 E aí